Veteranos Bento Borges sonaram Código Sabaiupo, nebedurante ne luta batimor-leste em independência, a Coto Is e o Hospital Nacional Guido Valadares, tamba sofre moras complicado. Bento Borges, o Código Moro Kik, Sabaiupo, moris Ihasuko Coilate, posto administrativo Ratulia, município Hermera, e a Loron Sanulo Fulanzuílio, tinan rihungida atusia limanulure sinhat. Bento Borges, oan hossi efuandomin mauloe, nomos builoe, nebemateona iha tempo funo. Saudoso, hanessang oan manebot, rossi maunalim naim lima, composto rossi feto naim rua, se moris, no mane naim tolu, nebemakmateona iha tempo funo nhe laran. Saudoso, hola feto rua, no ulu, cos oan nengualu, nebemateu tuho feen bot, iha tempo funo nhe laran. Há foen saudoso, hili dalang, hola fali fen segundo, honaran Francisca de Jesus Martins, no cos oan nenghito, mane rua, no feto nenglima. Oan nenghito nemac, domingus borzes, na tercia de Jesus Martins, maria de Jesus Martins, sara de Jesus, elisa de Jesus, saturlina de Jesus, nomos, jaimito borzes. Saudoso, bento, hakoto is, iha loron ronullu, fulang novembro, tinan rihon rua, ronullu resing ida, iha hospital nacional, guido valadares dili. Honone, familia, desidi lori saudoso, neissim matem, fila banirain, morish fatin, rodehalot ikus, iha loron ronullu resing tolu, fulang novembro, tinan rihon rua, ronullu resing ida, iha cemiteiro privado, suco coelate leotelo, posto administrativo, ratulia, a município, ermera. Iha cerimônia, funebre, basaudoso, bento, presidente, conselho, veteranos, município, ermera, Antônio Soares, Código Tatamailau, ratul sentido condolência profunda, ba família, matibian enlutadas, tamba nyamurus, toona rohan. Nia dehan, knar nebemak, duran, tenesa dozo simu, iha nyeluta tomak, todantebis, tamba lasura koleng, kalasura lorong no kalang, mas que iha situação, udang oelaran. a unia, a toa unia, condolência profunda, ba família, matabia, inlutada, pa família, pa combatant, ser avófim, pa veteranos, quadros, militares, ciluís, nevejanei, prezente, ba comandante, município, ianen, prezentante, ba comandante, equipa, esqorda, disposto a atelier nien, poni a membre sira, pa coni a respeita, pa famina, ser avófim, nevej, ori, i t'voto, iafat, ianen, ato, assisti, funebre, saudosu, nien. Ori, saudosu, bento, nem moes, leia, imor Mario, banho, imor Elos, e imores, interrot, dala, ieri, bob, mor, ca mine, ba, ieri, un Pare, saudosu, nevej, or artificial, uski, ali, andaba, pati se, nevej, dala, id, não é, não é, hoje eu vou me arrumar com o mundo, não é? durante o termo, eu moro no mundo, eu vou me arrumar para a nação, para a regra, não é? nem os esforços, nem a luta, nem a determinação, nem o rei, nem a atua da minha nação, não vai todo, não é? Nenhum serviço de novo, então, rona e a minha biada, Nenhum, mandar esta foto, comanda luta minha, Nenhum destaca, e a primeira particular, e a atoria. Serviço de Nenhum, canar e neve de cima, toda. Serviço da conta, calan, eloram, udam, udam, Serviço da esta foto, canar e neve esta foto, toda, neve la para. Doce de serviço de metau, calan, tem vá, loram, tem vá, inimigo, Nenhum, bel metim, bel saras ametim, pedi afatim o toque, me ve, tem bucadaran lumi para atuva, fatim ve, ne atuva, o comando aracaba, o vosilara, atuvaru com a comando. Nenhum, a minha, nunca neve, ne halo. Talha, e do outro agradece, para o meu orismo, para o meu patriotismo, para o meu luta, o meu sacrifício do toque, eu me ofereço para a raiva, para a nação, e do neve, novo ator, e do neve, dia, ma, para ovo, minha russicalita, minha filha, para o pato e selo, bebe, me mora, eu vou, eu vou, por isso que ela vai, e do outro, eu olio, para o combatente, ser, veterano, ser, ator, atorina fate, e memoria ne, vai te rotu, no mol, zba o familia, cuba o an sir, atuva, ah, na titul, memoria, saido, maknia hatulu hela, ya, po, a chuşi kele, ma, eata, molo, e huusi, un vidane, Nenhe, E agradeço a minha luta durante a vida de luta, a muito comanda luta, a governante de luta, a governante de luta, a governante de luta, a responsável ser a luta, a 70% de o curso de luta, Tô, eu estava reto. Objetivo, o coro a citar é dois mil e dezenove. Hoje, eu busquei ali, até, né, matete. Palmeira? Matete. 29 de novembro. 21 de novembro. 2021. Eu busquei ali, né, Bahá a Paticelo. Né, Bahá a Manu, né, Maruxira, Heróisira. Patrióto Cérdamei. o 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 que aconteceu? A gente não fez nada. Os competentes têm raízes e saídas com a sua dificuldade e a sua saída. A gente não fez nada. Mas a gente não fez nada. 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 A gente que fez tudo na sua vida e não fez nada. A gente não fez nada. A gente fez nada. É muito bom para você civilizar um grupo de pessoas que não gostem de fazer a fazer isso. Obrigado por assistir. Durante Puno no Black, no sé oução da bodies, a ter falso da milha, durante Puno. A CIDADE NO BRASIL 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 E ao mesmo tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Saudou-se o amor, certificado o reconhecimento de vós, Sua Excelência Ex-Presidente da República Democrática do Timor-Leste, Paira Lassana do Esmã E de 28 de novembro de 2008, saudou-se, condecorado em Merela, Ordem Nicolau Lugatti ao grau 1519, vós, Sua Excelência, Ex-Presidente da República Democrática do Timor-Leste, Doutor José Ramos E de 28 de novembro de 2014, Sua Excelência, Ex-Presidente da República Democrática do Timor-Leste Senhor, Paulo Matarroa, condecorado em Merela, saudou-se, vinte e vores Molo Pique, saudou-se, condecorado em Merela, Ordem de Timor-Leste E o município de Leu, Alcemo E, testem-se, é só, contabilidade do Nuita E lembrem-se, com Merela issa, o A gente tem um paciente que tá no deporado. A gente tem um paciente que tá no deporado. Cando a gente. Eleva aqui. A gente tem que estar escrito aqui. Grandes salutos de número. No é. Vamos lá. A gente vai dar uma palavra aqui. E aí. Tendendo aqui. Saludos. Inmate. Mantenha consequências do fundo do Nenê. Nenhum. 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 No assalto, puxei. Força indonesia, meto-for. E no banco no tiro, capturado. Por isso, comissão grave. Tinha na lesta, em 1996, E tem tiro no assalto. E afastam, sobre a minha residência. E afastam estratégia de comandante a luta. E tem tiro no banco, comissão grave. Então, e em 1997, O Côrlimo era, asalto no tiro. Bastou no do estrada. E eu sei o que é 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 o que é. E tem isso, comissão grave, E então, comissão grave. E então, comissão grave, Tinha. Rú, Rua, Rua, Renou, Recixia. E também, já. E aí, hospital nacional de Guadalha, até a data de 15º Hospital Nacional de Liberdade, dia de 20 de novembro, ano de 2021. E da mesma que a comunidade é a vaga, puxos, saúde e dinamata. Puxi, município Hermeira, Eficina da Costa, Donaciano Magalhães, STL News.